Hey, censuradas! O vídeo de hoje tá pegando fogo, porque eu trouxe mais uma edição de filmes com as cenas lésbicas mais quentes do cinema. Então, prepare o coração e fica comigo até o final. A primeira dica de hoje é um suspense de terror psicológico lançado em 2010. Ele gira em torno de uma bailarina comprometida que luta para manter sua sanidade mental após conquistar o papel principal numa produção de Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. E aí, você já sabe o nome do filme? É Black Swan, ou em português, Cisne Negro. Este drama ganhou um Oscar e mais de dezenas de prêmios. Na trama, a Nina ficou obcecada pela Lily, sua colega de trabalho e também rival. Então, as duas vão viver momentos bem tensos. Outro filme de 2010 que também apresenta cenas quentes entre as protagonistas é o romance Bloomington. O drama acompanha uma ex-atriz mirim que decide entrar na faculdade para dar um novo rumo para sua vida e ter a sua independência. Só que chegando lá, ela conhece uma professora que a seduz e assim elas começam um romance proibido que logo será colocado em xeque quando surge uma nova proposta de trabalho para essa ex-atriz mirim. E assim, ela terá que escolher entre a sua carreira ou o amor. Para finalizar, temos um filme mais recente, de 2015, que já causou bastante polêmica aqui no canal. Este romance dramático mostra um envolvimento amoroso entre duas mulheres com realidades bem opostas, mas que terão que lidar com sérias consequências por conta desse vínculo que elas criaram. Bom, se você ainda não sabe que filme é esse, eu estou falando de Carol. E aí, o que vocês estão achando dessas dicas de hoje? Bom, para conferir mais filmes e séries super picantes, clica aqui no card, tá bom? Ah, e aproveita e já deixa o seu like e um comentário aqui embaixo para eu saber se vocês querem que eu continue com esse quadro aqui no canal. E claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações porque a qualquer momento eu posso aparecer aqui com mais dicas super incríveis do universo LGBT. Bom, censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem continuar me acompanhando através do IGTV lá no Instagram, porque eu publico vídeos extras lá toda semana. Além disso, se você não sabe, eu tenho outros dois canais aqui no YouTube e vocês podem me acompanhar por lá também. O link deles vai estar aqui na descrição, tá bom? É isso, um beijo e até logo!